Episódio Piloto Não Exibido O episódio piloto original de ALF foi rejeitado pelas redes de televisão, mas depois foi reformulado e aceito para a produção dublagem de ALF em outros idiomas. ALF foi dublado por diferentes atores em diferentes versões internacionais da série, cada um trazendo sua própria interpretação do personagem concorrência com Cosby Sow. Durante sua exibição, ALF competia diretamente com Chico Osby Sow, outra sitcom muito popular da época audiência cativa. Muitos espectadores sintonizavam em ALF todas as semanas, para ver as travessuras do adorável alienígena, e sua interação com a família Tanner influência em outros alienígenas na TV. ALF influenciou a representação de alienígenas em programas de televisão posteriores, ajudando a definir o arquétipo do alienígena inteligente e cômico popularidade entre as crianças. A ALF era especialmente popular entre as crianças da época, que viam nele uma figura divertida e travessa com quem podiam se identificar trama da última temporada. Na última temporada, a família Tanner se muda para a casa de sua tia em San Diego, que se torna o principal cenário da série Abertura Memorável. A abertura de ALF apresentava uma música animada, e uma sequência de imagens, que mostravam a ALF viajando pelo espaço, e caindo na garagem da família Tanner Dublagem Brasileira. No Brasil,